Senhoras e senhores, finalmente vamos transformar o nosso caldeirão em calderola! Sabe aquele nosso pacto, né? O pacto que eu sempre falo de diversão e loucura no sábado à tarde? A gente vai elevar o nosso pacto, a décima potência a partir de agora, nessa mistura deliciosa que junta caloros de todo o país, com todo tipo de talento e habilidade, em busca do primeiro lugar no pódio e do prêmio de R$ 10.000! Vocês vão ver números incríveis, vão conhecer gente talentosa, feliz, disposta a fazer de tudo para dar um show e convencer o nosso time de jurados. E que jurados? Para começar, ela! Ela que gostava de roer as unhas das bonecas quando era criança! Juliana Vaz! Ao seu lado, ela! Ela que dorme todas as noites acompanhada do Aquiles e da Naomi! Nani Pippo! E lá vem ele! Ele que tentou ser goleiro de futebol antes de virar ator! Otávio Miller! A sua quarta jurada é ele! Ele que, aos 12 anos, foi de ônibus até o estúdio do Silvio Santos para tentar uma vaga de calor! Robson Nunes! E aí? E aí? E aí? E aí? Eu falo, Robson, você é um cara que tem experiência como calor, né? Exato. O que um candidato precisa ter pra te conquistar? Ah, cara, não precisa muito, não. Eu já estive aí do outro lado, como você mesmo acaba de dizer, e não é fácil, não. Quando me ligaram, falaram, Robson, você quer participar de um programa de calor? Eu falei, outro, gente. Não, mas como jurado, eu falei, opa, o patrão agora, né, mano? Tá patrão demais. Agora me diz, o que a gente pode esperar de Otávio Miller como jurado? Eu não faço a menor ideia. Vou descobrindo aqui com os meus colegas maravilhosos, com você, com a banda, com todos, Lucinho, me ajudem. Eu vou descobrir aí no decorrer, né? Se eu vou ser Pedro de Lara, Aracide Almeida. A Juliana já falou uma coisa boa, nem vou roubar dela o que ela falou aqui, que a gente já tem a Nelsa Elk. Juliana Paz, senhoras e senhores! Ju, você vai ser uma jurada fofa ou você vai virar onça se o calor vacilar aqui no palco? Eu tô tirando esse programa pra mim como um grande desafio, tá? Por quê? Eu não quero mais ser fofa. Eu sempre fico nesse papel de jurada que dou nota 10. Porque eu entendo esse papel, mas eu não vou mais ser fofa, cansei. Se eu gostar, eu vou dar 10, se eu não gostar, eu vou... É isso. Eu vou xoxar mesmo. Tem que ser do jeito que você quiser mesmo, Ju, é isso aí. E Nani, quando você tem aquela amiga assim, que acha que canta, mas manda mal, você fala pra ela a verdade ou você só chega e aplaude e fala, tava ótimo, meu amor? A pior coisa que existe é a gente ter uma noção equivocada da gente. Eu falo, amor, quem falou que você canta? Eu falo, mamãe... Mãe mente. Mãe mente muito, mãe se equivoca. Quando eu nasci, deram uma mentira pra ela que ela não acreditou. Mas eu tô achando uma bênção estar nesse calderola, que é isso que precisava nas tardes de sábado, um programa desse, que as pessoas possam mostrar os seus talentos, suas habilidades. É isso. Amém. Muito obrigado, Nani. E aí Obrigado.